Ei, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Keto e galera, eu e o Kelvinho acabamos de encontrar uma mansão mal assombrada no meio do deserto. Sim, e agora eu tô com medo, papai, tô muito com medo, é assombrado. Isso, é assombrado, porque é sobrenatural. Papai! Sabe por que é sobrenatural? Por quê? Sabe por que eu sei? Por quê? Porque nós chegamos aqui e tava de dia. Ficou de noite e de repente começou a chover. E agora não para de cair raios e não amanhece mais. Então é com certeza, aquilo ali é uma mansão mal assombrada e eu tô muito curioso pra descobrir o que tem lá dentro. Mas antes, Kelvinho... Meu Deus! Pensei que ia cair na tua cabeça, mano! Verdade! Se tivesse caído na minha cabeça, minha cabeça, o cérebro ia estar expurgido. Kelvinho, você ia conseguir viver sem cérebro? É claro que não, eu ia ficar assim, ó... Kelvinho, hoje eu preparei um desafio mega, ultra difícil que os inscritos falaram que vai ser muito hardcore. Oh my God! Ó, peguei dos comentários lá, galera. É, galera, olha só, Kelvinho. Chega aqui, chega aqui. Presta bem atenção, fica aí em cima da sua cama. Em cima da minha cama não, em cima da sua cama. É, a minha aqui desse lado, vai. Ok. Eu vou jogar aqui um graveto, não pega, e um carvão. Tá. O seu objetivo é só você pegar e fazer uma tocha e colocar no chão antes dos inscritos deixarem o gostei no vídeo. Nossa, é difícil isso, papai. Será que vai ser difícil? Eu achei que você fosse pro player, Kelvinho. Ai, tá bom, vou tentar fazer rápido. Tá, beleza. Então, galera, fiquem de olho que agora o Kelvinho vai começar a craftar e vamos ver se vocês vão conseguir deixar o gostei antes do Kelvinho colocar uma tocha no chão. Kelvinho. Que? Então vamos. Peguei. Não, calma, eu tenho que contar. Ah, tá, tem que pegar, né? É, na hora que eu falar já, aí você pega e vai, mano. Já começou a roubar, já começou querendo roubar dos inscritos aí. Mas eu não sabia. Então vai. Galera, prepare-se pra deixar o like agora. Três, dois, um. Você não esperou falar já, ladrão. Mas enquanto você fala já, eu já quero pegar mesmo, já. Ai, peguei. Ai, viu, joguei, joguei, vai. Calma aí, deixa eu deixar os dois juntinho. Um e dois. Agora. Ô, Carvão, fica aí. Qual que é o seu problema? Ô, Carvão. Aí, agora sim. Vai. Galera, prepare-se. Um, dois, três, já. Nossa, você pegou muito rápido. Ô, sou eu, sou eu, sou eu. Deixei um like, dois likes, três likes, quatro likes, cinco likes. Um bilhão de like. Eita. Galera, e aí? Vocês conseguiram deixar o gostei antes do Kelvinho? É claro. Eu acho que é claro também. Kelvinho, e agora nós vamos fazer uma coisa muito importante. O quê? Os inscritos pediu pra gente abrir duas Lucky Blocks famosas no Minecraft. E parece que tem itens novos, porque foi atualizado novamente. Então é o seguinte. Aqui, você fica aí, não vem pra cá. Eu coloquei dois baús aqui, ó. Aqui atrás. Eu sei quais são as Lucky Blocks que estão ali dentro. Mas você não sabe. Então, você vai ser a primeira pessoa a pegar. São duas Lucky Blocks diferentes e você pega uma, eu vou ficar com a outra. E ninguém sabe com qual vai cair, porque só eu vi o que tem lá dentro. Durui. Vai, Kelvinho. Então vai lá. Escolhe um baú e pega. Tá, já passou a escolher? É. Fala. Ah, esse? Então beleza. E eu pego esse. Eu peguei a espiral Lucky Block. Eu peguei a espiral Lucky Block. Tá, beleza. Então, Kelvinho, vamos ver se a gente consegue algum item bom antes da gente ir lá, beleza? Sim. Mas vamos longe da nossa cama, como sempre, né? Galera, bora abrir a Lucky Block. E eu quero descobrir que itens novos foi adicionado. E eu quero descobrir se eu tenho sorte no Minecraft. E, galera, me desejem muita sorte. O Kelvinho já tá com azar, mano. Eu já tô com azar aqui. Tô tentando matar o bicho. Então, escolher... Ai, eu também. Meu Deus. E veio o raio junto. Caraca. O que dá, mãe? Eu tô matando ele, papai. Eu comi uma maçã. Eu tô matando ele. Você comeu uma maçã? Vou comer uma maçã. Tem outro bicho aí, Kelvinho. Cuidado. Ah, vou matar ele. Vou matar ele. Nossa, mano. O que que é isso? Mano, ele tem um negócio na mão. Parece uma staff, galera. Eu quero aquela staff pra mim. Ah, matei, papai. Conseguiu itens bom? Yes. Ai, caraca. Tem um aqui. Tá voando, ó. Mas... Quer ajuda? Ah, ele... Tá morrendo, Kelvinho. Quase. Você tem flecha aí? Flecha? Ah, que flecha. Pra dar umas flechadas. Não deixa, mano. Ah, tem um... Ah, tem um esse aqui, ó, papai. Cadê esse aqui? Vem cá, bichão. Toma. Aí, acertei. Eu também acertei. Eu acertei. Nossa, eu matei. Boa! Agora só falta o bichão. Toma. Nossa, galera. Deixa eu arrumar as coisas. Eu vou deixar o seguinte assim. Matei pra você, papai. Boa. Dropou alguma coisa? Será? Deixa eu ver. Ah, não. Que tocha. Não dropou nada, papai. Zero? Zero? Zero. Beleza. Vamos abrir aqui. O que é isso? Poção de... Ah, não sei o que que é. Meu Deus, tô tudo travado aqui. Meu Deus, o que é isso? Uou, beleza. Um arco com 100%, mano. O que é isso? E agora um... Nossa, eu consegui dois arcos. Um com 100% e outro com... Menos 100%. Oh, my gosh. Eu vou ter que deitar na cama, porque eu renasci aqui. Nossa. Consegui alguns minérios do bão. Beleza, galera. Vamos economizar esses minérios aí, porque é importante, né? Tem umas coisas que eu não vou querer, então eu já vou ir jogando fora, que é pra não ocupar espaço. Isso. Papai. Isso. Eu vou esconder esse village, porque esse village vende look potion. Beleza. Quantos, 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 quantos? Cadê você? Cadê você? A chave que mata zumbi. Ele vende três diamantes. Então tô indo aí. Ah, eu preciso esconder ele. Sai daqui, village. Matei ele. Aí, tá aí, ó. Nossa, ele vende uma espada também, mano. Sai daqui, zumbizinho. Beleza. Comprei, sobrou quinze. Ah, papai. Eu preciso pegar madeira, então, pra proteger ele. Tô aqui, alvinho. Aqui, ó. Onde que tá? Diamante, mais alguma coisa? Não, só diamante pra você comprar. Compra lá. Só look pusher. Tá bom. Toma. Mas se você conseguir mais... Ah, não. Sai daqui, zumbizinho. Se eu conseguir mais, eu vou comprar mais. É. Não venha TNT. Que isso? Um monte de bichinho do capirotos. Nada. Aqui, comprei. Agora eu vou ter que esconder ele, como certinho. Nossa, ele vende uma espada da boa, hein? Yes. Eu acho que é da boa, né? Pronto, papai. Que que é isso? Um Luke Bobby. Toma, seu Luke Bobby. Toma. Toma. Ai. Boa. Vou pôr mordura aí, mas ele deve ser ruim. Ai. Ainda bem que eu peguei ele. Meu Deus. Ainda bem que foi longe dele, né? A explosão. Longe não, né? Mas não pegou. Pobre Luke Block. O que que vai ver aqui? Sai daqui, bichinho. Você não vai matar o village. Oh. Oh, tampa aqui. Por que tu me atrapalha desse jeito? Opa. O que mais? Um daimo. Eu preciso de ajuda aqui, papai. Eu já tenho mais um pouco de demo. Cadê tu, Kelvin? Tá aqui. Tá cheio de espada aqui me matando. Tô vendo ele aqui, ó. Toma. Toma. Ali tem outro querendo matar o village. Aqui, ó. Nossa, tá cheio de invisível, mano. Yes. Ele tá querendo matar o village. Certo de você. Cuidado. Não vai matar o village, não, seu safadão. Eu preciso proteger ele mais, porque senão vai que ele seja pego. É verdade. E abre Luke Block longe dele. Ai, mina. Por que que tô mandando? Ai, que grande, gente. Peraí, peraí, peraí. Ai, pronto. O que que... Nossa. Meu Deus, Kelvinho. Consegui uma Luke Poxer que dá 390 de dano de ataque, velho. A mais. Nossa. Coloca aqui. Joga fora. E coloca aqui. Ah, carne podre também não quero não, né? Joga fora, galera. Beleza. E abre. Sai, 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 sai. Nossa. O quê? Creeper, amigo? Mentira. Queria me enganar. Vou conseguir uma coisa aqui, que é... Pirulito, parece. Colocar uma tocha aqui, galera, pra não ficar tão escuro e continuar abrindo mais nessas leque. Vou jogar essa aqui, mas vai. Peraí, preciso fazer tudo isso aqui. Nada de bom. É um chocolate? É uma bala? Cadê? Cadê? Aqui. Pronto. O que que será que faz? Hum. Dá velocidade. Eu preciso aqui. Abrir aqui. Boa. Vamos pegar, galeris. Um, dois, três e... Pula. É. Mais ou menos, mas tá bom. Não. Eu tô bem protegendo o vilinho aqui. Deixa eu ver esse machadinho do bom. Também não. Galera, já vamos jogar algumas coisas? Porque realmente eu não quero ficar mega ultramaster lotado de itens e depois eu poder carregar nada. Ah, vou ficar com esse, né? Jogar pra fora, que eu não vou precisar, eu acho. Picareta, eu já tenho. Isso também. E... Bang. E... Sai, Creeper! Você não é meu amigo, não. Você me enganou. Da outra vez você queria se exploder. Opa, o Golem é meu amigo. Ele se chama John T. Defender. Papai, ele tá bem protegido. Sério? O village. Eu consegui mais daima. Ali, ó, papai. E agora tem 33 reais. Dá pra comprar, dá pra comprar várias coisas. Aqui, ó, papai. Olha como ele tá protegido. Boa! Só que agora deixa eu... É só abrir assim, ó, papai. Aí. Pronto. Kelvinho, deixa eu ver. Um look no... Ah, espada de luck. Esse aqui também é arco de luck. Ai, nossa! Ele tem capacete, mano! Papai, eu quero... Eu quero descer ele juntos um pouquinho. O que é isso? Hum, ataque 15%? Caraca! Olha, ele vem de um capacete muito do bom! Kelvinho, dá pra comprar só um? Vou comprar um depois e se eu arrumar mais, eu compro pra você, tá bom? Tá bom. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou ter que deixar ele um pouquinho longe. Opa, ele... E essa... É melhor eu tapar ele, né? Cadê ele? Não, isso não... Aqui, pronto. Boa. Valeu, kelplinho! E agora vamos pra cá. Ele tá todo protegido. Ali, ó. Mata... Mata o esqueleto aqui. Esqueleto. Esqueleto. Ele é... Outro village! Outro village que tá vendendo várias coisas aqui. Sério? É, mas ele vai morrer. Por quê? Por causa que tá chovendo muito milagre aqui. Hum, eficiência é 300 bilhões, galera. Deixa eu ver. Pô. Se eu colocar aqui... Ai! Aranha! Mais ou menos. Peraí! Headstone! Tive uma ideia, galera, pra abrir look block muito mais rápido. Socorre, socorre, papai. Calma aí. Onde você tá? Aqui tá cheio de aranha me atacando. Kelplinho! Cadê você, cara? Eu tô aqui atrás de você. Vira pro lado. Cadê? Ah! Que isso? O que aconteceu aí, mano? O que eu posso... Vai look block aqui, Azar. Toma, toma. Ai. Toma, Azar. Tô preso aqui. Vai. Antes de você aí... Aê. Obrigado. Toma! Agora morre, aranha. Vem pegar, vem, vem. Você não é bonzona? Deixa ela tá presa agora. Agora tá presa. Vamos cair fora daqui. Deixa essa aranha aí, que ninguém quer falar com ela. Aê. Ah, galera, a ideia que eu tive é o seguinte. Cadê minha madeira? Vai. Diamante! Yeah! 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 Boa! Kelvin, você quer comprar um capacete pra atuar? Ah, eu quero muito, eu quero muito. Eita, que... Eita! Uma flor do cap... Ah, não. Que estranho, Kelvinho. Que? É... Quantos diamantes você tem? Eu tenho 16. Tô. Ó, não sei se dá pra comprar já. Oh, eu tenho 28. 28? Eu vou quebrar esse diamante aqui, ó. Ah, boa. Galera, eu pego isso aqui, mano. Olha só. Vamos ver se vai dar certo. Aqui tem mais. Pega isso. Faz agora bloquitos de reds. Tô aqui. Vou aqui, pega mais. Pronto. Ali tem mais. Tem umas coisas que eu não quero. Vamos jogar fora, né? Isso. Melhor jogar, senão vai dar ruim. Senão fica muito lotado de coisas. Yes. Beleza, galera. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu coloco isso aqui aqui. Tem mais diamantes. E... Nossa, já detonou meu bagulho inteiro, mano. Isso bem. Aqui. Eu já peguei 20... Que isso? Eu peguei 30 e já 40 com todos esses minérios aqui, ó. 40 o quê? 40 diamantes com esses minérios aqui que estão me ajudando. Sério? Yes. Eu acabei de pegar um bloco. Quer dizer, eu vou pegar aqui um bloco de daimo também. Você pode me dar? Que eu acho que eu vou comprar alguma coisa aqui pra você. Cadê você? Eu tô aqui. Eu já tenho 42. Com o bloco vira 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, depois você vem aqui por aqui, Alvinho. 51. 51? Diamante, se você dá esse bloco. Não quero isso. Oh, o que que é isso? Se eu te dar esse bloco? Ah, vira 51 se você me dar esse bloco. Ah, você tá aqui? Não, já virou diamante. Já tá ali, ó. Boa, pegou. Ah, viu? Eu tenho 51. Conta direitinho. Um castelo? Tá escrito que é um castelo? Oi, vida de... Olha, dá pra comprar mais espada pra você. O que Alvinho? Essa espada é de luck. Eu não quero, não. Ah, não. O que é isso? Ah, não, 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 não quero entrar nesse castelo, não. Por quê? Porque você tem que ir fazendo desafio aí, passando, 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 e demora um bilhão de meio de dois anos. Peraí, você quer o quê? Ah, já, eu vou comprar um capacete pra mim. Comprei. Dá pra comprar uma coisinha. O que que é isso, velho? Ah, não. Comprei o capacete pra mim. Vamos ver. Outro, Sr. Village. Que Alvinho? Ele tem uma espada que dá doze de dano, tem mais lucky potion aqui com ele também. E essa lucky potion, quinhentos e vinte de dano de ataque, mano. Esse aqui é muito melhor. Ah, esse aqui é bem melhor? É a lucky potion 10. Consegue comprar 10? Já acabou os seus bagulho aí. Um lucky potion? Ah, não. Não, lucky potion não. Dei a mão em terça. Eu tenho vinte e dois. Vinte e dois? Uhum. Dá pra comprar aí, véi. Dá pra comprar. Dá pra comprar, mas só dá pra comprar uma. Comprou uma só. Coitado. Papai, papai. Oi. Papai. Você foi muito assassino comigo, então eu vou te dar esse que eu comprei. Não tô conseguindo colocar nada, velho. Aí, ó. Te dei um negócio aí pra você. Obrigado. Que Alvinho, não fica perto do castelo, que esse castelo não dá pra quebrar as coisas, velho. Não, o Village não morre. Não, o Village morreu. Sério? Qual? Ah, o que vem de mais bom. Oh, tem um aqui que vem de uma espada de lucky que dá quatorze de dano. Mais que tem aqui dentro. Lucky potion. 520 de dano também, mano. Oh, o que que vai vir? Vem pra cá. Diamante. Boa. Que Alvinho aqui perto de mim tem outro Village que dá aquele montão de bagulho aí. Pra mim, ó. Eu tenho agora trinta e quatro diamante. Pig. Pig. Nada. Nada. Tchau, Sr. Pig. Oh, o que que vocês querem aqui, mano? Que tá querendo sair daqui também? Calma, que agora... Ai, ai, ai. Aqui eu jogo ali. Isso aqui. Ah, não, mano. Um trilhão de slime. Não quero slime. Ai, que chato. Aqui tá cheio. Ah, não. Oh, o que que é isso? Oh, diamante. Meu Deus do céu. Eu vou ter que sair daqui. Ele tá cheio de monstro. Nossa, eu tava quase me matando, né? Safado. Toma. Uou, boa. Cadê eles? Toma. Aqui eu jogo fora. Pego este. Este. Toma. Estou 100% de bom melhorado. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Slime chato. Ai, o que que tá me matando? Kelvinho, eu tenho... Tem uma galinha assassina aqui, mano. A galinha do mal. É a galinha pintadinha do mal. Yes. Kelvinho. O que? Você tem que matar a galinha pintadinha do mal. Yes. Oh, tinha um villager aqui. Cadê ele? Ah, não, mano. De novo, não. Ah, não. Vou sair daqui. Vou sair daqui, papai. Tchau. Tchau, Kelvinho. Eu vou sair daqui, vou... Nossa, eu bati sem querer, mas agora eu vou ter que assassinar todo mundo. Que isso? Que monte de galinha do capiroto. Ai, meu Deus. Onde que eu renasci aí, mano? Uou. Ai, brigado. Hum, cadê o villager que tava por aqui? Sumiu? Morreu. Tem mais... Ah, tem. Tem. Trocão de calça. Não quero briga com vocês, tá bom? Eu bati no amigo de vocês, mas ninguém lembra disso. Eu vou... Eu vou... Eu vou abrir em outro lugar, melhor. Ah, não. Vou morrer sufocado. Tá. Eu posso jogar fora, galera. Ah, aqui vai vir. Se eu colocar madeira... Ah, não veio nada. Se você colocar alguma madeira, não vai... Ah, não. Tá vindo de volta. Mentira. Adeus, vida. Boa linha assassina, sai daqui. Adeus, vida. Oi, vida. Prontinho. Nada de bom. Village que vende nada. Village que vende cocada. Não, ele vende amadura só. É amadura da boa ou da mãe? Meu Deus. O que foi? Eu tenho 64 diamantes. E dois, e quatro, quer dizer... Três. Eita, o que tá explodindo aqui, mano? Três, quatro, cinco... Dez. Seis, sete... E veio um líquido estranho. Oito. Isso. Papai, eu tenho 64 mais oito. Acho que não é boa, não. Nossa, dá pra você comprar tudo. Nove, quer dizer... Que eu venho, venho comigo. Deixa... Ah, não, não veio, não. Por quê? Porque eu pensei que era uma... Um bichinho do bom, mas não é. Depois eu tenho um negocinho pra atacar coisa bom, tá bom? Tá. Depois vem perto de mim. Meu Deus. Sai, sai. Sai, bruxas. Sai, bruxas de mim. Não quero treta com vocês. Coisa de boa. Coisa de boa. Não. O que será que tem aqui em cima, galera? Hum... Oxe, o que é isso? Ah, mano, vai... Conforme eu vou quebrando, vai surgindo outros bagulho, é isso? Toma, 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 toma. Não, não quero. Quero cair fora daqui. Como é que cair fora daqui? Por aqui? Ok. Isso aí. Papai. É uma band... Ah, não. É o Super Zumbis. Outro tower, mano. Olha isso. Dessa vez, tem o quê? Nada? Papai. Não, não vou quebrar, não. Não quebra, não, Kelvin. Que vai abrir outro negócio. Olha o que eu tenho. Nossa. Será que é ruim do bom? Não, isso não. Papai. Oi. Eu tenho um negocinho pra te entregar. O que é um negocinho, Kelvinho? É... É... Esse Lucky Block aqui. Que você tá abrindo agora. Você achou por onde, mano? Ali. Eu... Eu... Amei ele e te dê, então. Ah, entendi. Entendi. Eu tenho o Pirulito aqui. Pirulito... Nossa, Kelvinho. Você tem... Você tem... Você tem Lucky Puxa, não tem? Tenho. Então... Eu tenho dois, né? Vamos lá ver. Eu tenho um aqui. Tá. Vamos lá ver. Mas ainda tem o Lucky Block. Você tem? Uhum. Então, continua abrindo aí. Ah, não. Vai... Eu acho que... Vamos ir já, então. Então tá, vamos. Calma aí. Pega aqui. Senão vai demorar demais. Eu vou ir voando, né? Por que você pode voar? Ah, porque eu tenho uma bota que voa. Toma, 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 toma. Mano, tu tem bota que voa? Como assim, tio? De. Nossa senhora. Ué, tem que ter fogo, eu tenho fogo. Nossa, eu tenho que... Mata esse bicho aqui. Nossa, quanto tempo dura esse aqui, galera? Eu não sei. Mata esse bicho aqui, papai. Sim, eu tô comendo um negócio que vou matar ele rapidão. Aí. Ah, eu vou ter que comer uma maçã aqui. Comer uma maçã. Nossa, o bicho é forte. Matei, boa. Uh, eu quero pegar uma madeira dele também. Por que? Você tá pegando o meu, mano? Você sabia disso? Nossa, eu não sabia disso. Um... O que você tem? Ah, você tá melhor que eu, hein? Sério? Nossa, eu tenho de Diamond. Ah, eu tenho. Você quer esse aqui, ó? Não. Por que? Ah, eu tenho uma calça mesmo melhor. Pode ficar, então. Então eu vou ficar com ela, então. Vou ficar porque eu não tenho. Sai daqui, monstrengo. Ok. Pera aí. Toma. Aqui, Alvinho. Vamos correr lá porque eu já tomei uma Lucky Punch. Ai, ai. Esse lobo tá me matando aqui. O que que isso aqui faz? Pera aí um pouquinho. Deixa o lobo pra lá, mano. Vem. Olha o lobo tá me matando aqui. Mas deixa. Corre, só correr que ele não vai te matar. Nossa. Eu tô com visão no... Ah, por causa do que? Ele é meu cachorro. Desculpa. Preciso te matar pra você não bater no Kelvinho. Ai, tururu. Tururu. Ai, estamos chegando, Kelvinho. Vai tomá-lo aqui. Papai, tem um negocinho. Esqueci. Que que é isso, velho? Pera aí, papai. Toma. Oi. Vem aqui um pouquinho. Pera aí. Ah, esse bagulho aí. Ai. Nossa, aqui, ó. Você fez armadilha pra eu, mano? Não, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Coisa boa. Vai, pode jogando. Pronto. Acabou? Não. Nossa. Slime não é coisa boa. Pronto. Tem um monte de slimezinha aqui, Alvinho. Bora lá? Bora. Primeiro tem que eu look post aqui. Nossa, galera. Olha o tamanho dessa entrada, velho. Look post. 60% de ataque. Tem alguma coisa aqui? Mais. Demais. Nossa, parece que tem uma piscina, um lago ali, sei lá. Bora. Vem, Alvinho. Ah, vamos, né? Não tem nada aqui, ó. Vamos explorar esse lugar. O que que é isso? Aqui, esse baú aqui? Nada. E aqui, ó. Sai daqui, Indyme. Nossa, mano. Kelvin. Aqui é uma super, ultra, master mansão. Yes. Mano, olha o tamanho da cozinha. E tem até um jardim, velho. E é, e aqui tem nada. E por aqui? Um quarto? Nada. Tá, um quarto. Aqui? Por que eu não consigo não abrir o quarto? Ah, olha, um ovo. Eu vou... Ah, um quarto mesmo. Vou fazer o que com esse ovo? Eu vou ficar pulando. Ovitio. Vamos olhar lá do outro lado, que é ovinho, porque aparentemente é uma mansão normal e não tem nada de amaldiçoado aqui. É, mas eu vou subir e andar, então. Então, pera aí que vamos junto, né? É, melhor a gente ir junto. Cadê você? Eu tô vendo aqui do outro lado. Aqui, ó. Uh. Hum? Tá, vem aqui, vamos. Oi? O que foi? Na hora que eu passei aqui, apareceu um negócio no meu chat. Aí, ó. Viu? Ah, o que que é? Você não viu? Tá escrito? Deixa eu ver. Espera aí. Será que você passou? Não escreveu nada? Seu modo de jogo foi... Não, vem, vem. Passa, passa, passa. Não escreveu nada? O nabletox... O que que é isso? Eu vim, tô subindo. Cadê você? Também, tô subindo. Eu não sei o que aconteceu. Aí, bora. Eita, tá escutando? What? Ai, que susto! Nossa, velho, que susto! O que que é isso? Quem é você, mano? Meu Deus! Quem é ele? Oi! Nossa! Oi! Espera aí, deixa eu tentar. Oi! Kid Slenderman? Nossa! É o filho do Slenderman, que eu vim! Ai, meu Deus! Meu Deus! Filho, que é isso? Nossa, ele tá falando alguma coisa. Eu juro que ele tá falando alguma coisa, que eu vim. Eu tô vindo. Pera aí. Aqui embaixo que eu vim. Tô matando, matei! Ele tá falando... O que que é isso que ele tá falando? Meu Deus! Olha essa voz sinistra, mano! Tá dando umas arrepias aqui, velho! Tá escutando? Tô escutando! Oh, my God! Parou! Meu Deus! Meu Deus, que é o vinho! Olha, cheio de cabeça, matou muita pessoa! Hã? Ele é o Slenderman Kid, velho! E aqui? Matou um monte de criança! Ai, que susto, velho! Uma cruz! Nossa, uma cruz! E o que tem mais por aqui? Tá, um zaco! Uma cama gigante! Nossa, um... É tipo uma banheira gigantesca, né, mano? É, mas é que o Slenderman não gosta de banheiro. Por que ele tem banheiro, então? Não sei, né? Isso é muito estranho! Mas era Slender Kids! Então quer dizer que é uma criança Slenderman ou filho do Slenderman! Será que o filho do Slenderman morreu? O filho do Slenderman, a mãe dele morreu e ele ficou sozinho e ficou assim? Matando pessoa? Pode ser que seja! Não tem mais nada aqui, né, que eu vim? É, eu acho que não tem mais nada! É, parece que não tem mais nada! Galera, abraço, beijo no coração! Beijo vocês no próximo vídeo! Tchauzinho que eu vim! Tchau! Fui! Tchauzinho que eu vim!